Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Vídeo de vez é um FD de anime da temporada. Heiki Monogatari. Eu tô pra fazer esse vídeo desde que o anime lançou, mas como eu queria ver qual era do anime, e eu fui enrolando, o anime terminou, e esse vídeo vai ser lançado provavelmente só no ano que vem. Eu não sei que época, mas vai ano que vem, com certeza ano que vem. Ele vai terminar agora em novembro, isso aqui vai ser lançado lá pra março. Fevereiro, março, talvez mais. Maus por isso. Mas voltando um pouco, né? Heiki Monogatari. Cara, esse anime me surpreendeu muito positivamente. Eu particularmente amei o anime. É o meu estilo de anime, o modo que ele faz a direção e a apresentação da história, o como ele foca e ao mesmo tempo ele direciona o enredo do negócio, o quanto ele abandona e não abandona os clichês, na verdade ele abandona bastante. É uma história um tanto quanto diferenciada. Primeiramente, tem a Biwa, que é a nossa principal protagonista, e, digamos, a perspectiva, a premissa do anime, a história dos Heiki. Heiki Monogatari, a história dos Heiki. Quem que conta a história dos Heiki? A Biwa. Quem é a Biwa? Uma garota que aparentemente não envelhece, é estranho isso. Ela é uma pirralhinha de um metro e trinta, de uns dez, doze anos, que tem um pai cego. Tocador de Biwa também, que é um instrumento musical, né? O nome dela é o próprio instrumento musical. Ela tem um outro nome que eu esqueci, mas o nome que chama ela é Biwa, que é um instrumento de quatro cordas. E você parece... Não, eu chamei sem, mas é um instrumento parecido com um violão ou com um bandolim, pode dizer assim, entre aspas. E você vai lá, faz a apresentação artística e ganha algumas moedas, você é um andarilho, né? A mãe dela, ela abandonou a Biwa e trocou o homem, no caso, o pai dela, por outro homem. Tem esse esquema também. Então tem essa tristeza. A Biwa andando com o pai pra lá e pra cá. Aí no belo dia, ela vê um cara, se eu não me engano, dos Genji. Os Genji, que eram governantes da localidade. Ela fala pra um dos soldados do Genji de maneira mais educada. O cara fica irritado com ela e vai matar ela. Na época de Samurai, antes do Shogunato, nessa era brutal ali, sei lá, sanguinolenta pra caramba, onde os Samurais testavam o fio em andarilhos, o fio da espada em andarilhos por sempre poder fazer isso, eles faziam o mesmo. Matava a gente aleatória pra testar a espada e não tinha punição porque eles eram uma casta superior e hierarquicamente superior. Só que, no caso de Heikinon Negatari, é um ângulo mais romântico. Não é um brutalismo, não sanguinário nem nada. É romântico. É um conto prosaico, trágico, muito trágico, muito bem narrado, muito bem ambientado, com uma condução fenomenal. A condução da língua é fenomenal. E mostra ali a Biwa, depois que o pai dela acaba protegendo ela e falecendo, e ela caindo, entre aspas, sendo resgatada e vivendo na corte dos Heikin. O que são os Heikin? Os Heikin são uma família nobre, um grande proprietário de terra e de militares, que tem influência com o imperador, ou seja, tipo, dono de província, né? E muito influente na corte, na corte mais alta, disputando com outras cortes o poder de território, o poder de outras coisas, com casamentos arranjados, com vários esquemas políticos, várias diplomacias escusas e conflitos e guerras constantes com pessoas rivais, né? É tipo os reinos combatentes do Japão, não, reinos combatentes da China, é como a unificação de Nobunaga ou Yasuo ali no Japão. Se você conhece um pouco da história, você já sabe que teve umas tretas fodidas, onde cada dono de província começou a se matar, fazer aliança, fazer um monte de sanguinolência e depois deu o Yasuo ganhando todo mundo, unificou o Japão e tal. Mas aí se passa num cenário fictício, né? Acho que é fictício, não deve ser real, onde tem esses esquemas de rivalidade entre clãs, rivalidade entre donos de território e cada um lidando com os seus habitantes do território de um jeito, né? E no caso, os reiki, eles lidam até mais ou menos bem. O grande líder dos reiki, que é o pai, ele virou monge, na verdade, mas ele é o pai do Chigemori. Eu não lembro o nome dele aqui, eu não vou comer bola aqui porque eu esqueci o nome dos personagens, são muitos personagens, é a família inteira, então vou deixar isso para a escanteia porque eu nem meleço e nem passo o nome deles, mas o Chigemori é o herdeiro desse grande ex-líder da família reiki que abdicou do trono, entre aspas, da chefia, mas continua sendo chefe. Na prática, ele apenas abdicou para tirar as responsabilidades burocráticas da mão, para não ter que fazer a gerência do território, a gerência mais minuciosa, jogou tudo na mão do filho, mas ele ainda é um grande líder militar, ele é incontrolável, ele é ambicioso ao extremo, ele quer construir um paraíso idílico para a família, ele quer ser a família mais poderosa do Japão, ele faz um casamento arranjado com o imperador, com o herdeiro, filho do imperador, na verdade, o futuro imperador, que no caso é a filha dele que vai casar, que é a Tokuko, que é a irmã do Shigemori, e aí tem todos os esquemas exclusos ali da família do imperador, de manter o poder e fazer alianças, e contra ou a favor dos reiki em vários momentos, tem os Genji, que são uma outra família que é inimiga dos reiki, que o tempo inteiro está tentando controlar o território, controlar a política, e o desbravamento dessa história do reiki monogatari é a decadência, a destruição, a ascensão e a queda dessa família. A frase final desse anime é magnífica e lindíssima, é fenomenal, matou o anime a pau inteiro, é o desfecho, que é a biua contando e narrando a história dos reiki. Ela começa com, vou ler aqui um trecho, só o início porque eu vou fazer a F dela, mas ela começa com o seguinte, os sinos do templo de Buda anunciam a mensagem de que toda existência é impermanente. Na verdade, só chega na parte onde os sinos do templo de Buda anunciam a mensagem. Para aí. Para aí. Depois ela fala a frase inteira, um tipo de um sutra, quase um sutra, eu adorei, e eu vou fazer a F dele, mas voltou. Então tem todo um esquema do como é o ângulo da vida dos reiki e passa num período de tempo muito longo, pelo menos uns 10 anos da história, enquanto a biua parece que não envelhece um dia, ela se mantém igual do início ao fim. Mas todos os outros familiares dos reiki, incluindo o Shigemori, a Tokuko, que casa com o Imperador, que tem o filho do Imperador, os múltiplos irmãos do Shigemori e da Kukuko, que tem vários ali, que são os tios dos filhos dele, os múltiplos filhos que ele tem, as relações políticas e a ascensão desses filhos quando eles começam a amadurecer e se tornar generais. Cada um, você vai se orientando de acordo com os nomes. Você tem que prestar muita atenção nos nomes para não se perder. De cabeça, que eu não vou lembrar, então não tem como nem falar. Mas vai prestar atenção nos nomes. Os nomes são centrais para você entender as personalidades, as jogadas, as características, a situação no tabuleiro. É um tabuleiro familiar. onde tem os reiki, tem os genji, tem o imperador, tem os interesses do imperador disputando contra o chefe dos reiki, disputando, entre aspas, e fazendo alianças e escusas com os genjis. Tem as vinganças, as violências, os reiki matando a pau e fazendo catástrofe, destruindo o monastério, tocando fogo em cidades sem querer ou por querer, sendo, de novo, depois disso, agredido, perseguido, desmembrado, arrebentado por todos os inimigos, quebrando alianças, fazendo alianças. A Bila na saga de reencontrar a mãe de... A Bila tem um poder, eu não falo do poder da Bila, que é o ponto fantástico do negócio. A Bila tem um olho que enxerga o futuro e o futuro que ela enxerga é o futuro que vai acontecer. Ela é completamente impotente, ela é passiva. Ela só enxerga o futuro, ela não consegue interferir. Ela não sabe quando vai acontecer, ela não sabe o que vai acontecer, em que momento ela só sabe que vai acontecer e vai dar problema, vai dar merda. Catástrofe. Ela é tipo um emissário, um observador da catástrofe. A perspectiva dela de tocadora de Bila e toda a perspectiva de narradora da história, de contadora da história, de entidade quase que divina no anime. Mostra mesmo ela com uma cor de olho, uma cor de cabelo, um character design muito, muito bonito que mostra ela como uma espécie de ser angelical, o ser da cúpula celeste que não tem nada a ver com o mundo mundano. E ela narrando a história enquanto toca o instrumento. E a narrativa é muito bonita, é poética e é trágica. Vai mostrando passo a passo o que vai acontecendo com a família, com cada um da família. Seja com o filho do imperador, seja com a Tokuko, seja com o Shigemori, com os filhos do Shigemori, com os irmãos do Shigemori, com o pai do Shigemori. Estou falando nomes voltados ao som do Shigemori porque é o personagem que eu sei o nome. E todas as tramas ali dos gananciosos, dos reiki, a treta que tem com um outro Lorde Feudal aqui e ali. E vai desenvolvendo, e vai contando, e vai desenvolvendo, desflorando, desflorando, florescendo, florescendo a história. E floresce muito bem. A trilha sonora é ótima, a narrativa é ótima, é uma perspectiva nada shonen, tem nada de shonen. E eu amei a narrativa, eu amei o foco do anime porque o foco é a história, não é protagonismo, é a família, o foco é a família dos reiki. Ponto final. O que vai acontecendo em coletivo, você não tem um ângulo fixo, você tem um ângulo mais panorâmico, um anime panorâmico. Então você tem um ângulo de consideração do todo, e o todo é o contexto reiki, o contexto monogatari, história dos reiki. Ficou bagunçado o que eu falei, mas enfim. E a Biwa, como a observadora, extremamente carismática, apaixonante, fofinha, interagindo com os reiki, depois indo na sua própria jornada pessoal, depois voltando a interagir com os reiki, vendo a tragédia, e depois que o Shigemori, eu vou dar um spoiler aqui, ele entra em colapso, ela ganha um olho do Shigemori, o Shigemori também tem um olho. O olho do Shigemori é ver o passado, ele vê os fantasmas, ele vê aqueles que, ou o passado ou o presente fora da materialidade, vê a alma das pessoas. Só que a alma desencarnada, desencorporada. Então a Biwa, ela reerde esse olho, ela tem um olho que vê o futuro, que ela não pode mudar, e ela vê com um dos olhos que ela herdou do Shigemori, o passado ou o presente recente e os espectros, os espectros daqueles que já se foram. E é muito triste, porque ela é meio que o ser entre o mundo, entre mundos, ela é um emissário na linha do subrenatural, impotente e incompetente, não incompetente, mas frágil, extremamente submissa, e ela não envelhece, é estranha, ela não envelhece. Os filhos do Shigemori crescem e ela não cresce. O filho da Tokuku nasce e ela não cresce. Ela se mantém igual o anime inteiro. É uma sacada muito boa. É baseado numa novel isso aqui, né? Se eu não me engano. É, num livro na verdade, é novel, é novel mesmo, é um livro. Vou gravar aqui pra vocês um pouco a tela, aí vocês podem ver comigo. Então, é um livro, é um livro histórico, eu não sei por que ele foi escrito, né? Mas aqui tem a o diretor, a diretora, Naoko Yamada, que faz um trabalho fenomenal. Ela fez uns animes que eu gosto demais, acho que ela fez Trigados no Lion também, não foi? Ela fez Ayr, ela fez Clannad, foi interessante também, Fullmetal, Panic, Heikimon Nagatari, Hibikiofonion. Assim, a mulher é foda, Ryoka, eu adoro Ryoka, Keion, muito foda. A mulher é foda, Kobayashi, ela ajudou também em algumas coisas, Canon, Koi, Ah, ela diria o Koi no Katachi. Ryoka no Kanata, ela dirigiu um pouco também. Ó, pra você ver, a Nishijou, a mulher é foda, a mulher é foda, a mulher manja. Essa, essa diretora é fenomenal, cara, Naoko é muito boa. Então, eu simplesmente amei, pra mim, um dos melhores animes da temporada, disparado, assim, é incrível, é incrível mesmo. Eu não sei quem é o autor original do livro, não tem o nome dele aqui, tem? Não tô achando. Mas, enfim, seguindo em frente, eu amei o anime de paixão. Em todos os momentos, o desenvolvimento geral do negócio, aqui não tá o Reiki. Reiki Monogatari, cara, super errado. Enfim, eu adorei tudo em relação a essa história. Tudo em relação. Não sei se é fatos reais do que é o Aventuras de História, pode ser que seja baseado em alguma coisa real. Mas, assim, não tem nada fora da curva, não tem nada solto, não tem nada errado. A palheta de cores, a densidade da história, a delicadeza, é muito bonita, é delicado, ao mesmo tempo, é efêmero, é apaixonante em todos os sentidos. É trágico, e é triste, e é fatalista. Assim, eu adorei Reiki Monogatari. Adorei de verdade. É tipo, o anime parecido próximo de um, sei lá, de um, como posso dizer, um Mononoke. Mononoke e Reiki Monogatari, pra mim, são esse tipo de anime que também entra naquele outro que eu não lembro o nome agora, que não é o Mononoke. São animes em grande amplitude, sabe, com um grande impacto em mim. Animes que eu adoro demais, assim, demais mesmo. E entrou pra lista, assim, um dos meus animes preferidos. A história como ela é contada, o desfecho fenomenal, a tragédia, a dramaticidade, tudo isso encaixa muito bem. Eu realmente sou um fanboy agora de Reiki Monogatari. Pra mim, um dos melhores animes do ano. Tem outros animes que estão muito bons também, tipo o Samarankin, entre outros, e está no finzinho do ano já, mas Reiki Monogatari me fisgou, assim, nos dois pés. O negócio é foda. Eu não tenho como não gostar. E eu sei que o pessoal não gostou em geral, achou um pouco bagunçado. Eu particularmente amei a tradicionora, amei as tiradas anos 80, de uns rock estranhos que tem no meio, umas músicas tradicionais também. As perspectivas e cortes, o humor é muito bom, o humor é ótimo. Assim, anime incrível, anime incrível. Não tem, não consigo criticar sem ser fanboy. Eu achei incrível em todos os sentidos. Os desfechos, as maldições, a trama fantástica, é geral, em geral, é magnífico. O anime é magnífico. E até os vilões são legais. Tem uns vilões muito, é, bem feitos, assim, tem impacto, sabe? É meio cartunesco algumas coisas, mas tem um grande impacto. E é incrível, cara. Eu já falei isso várias vezes, mas realmente achei o anime muito bom. E triste, cara. Eu estou muito triste, cara. O anime me deixou muito triste todas as vezes, porque é trágico pra caramba. E é isso. Mas é magnífico. A obra é magnífica, não tem o que falar. Fiquei muito curioso com o livro, né? Infelizmente, acho que eu não vou ler, porque não sei nem se traduzido nem nada, mas foi um pouco fanboy esse review aqui, mas perdão por isso. Mas é isso. Pessoas, vejam Reki Monogatari, recomendo mesmo. É um pouco mais fora da caixa, não é tão, sei lá, midiático, não é tão dentro do sistema da mídia, pode dizer assim, dentro do roteiro. Não é shonen, não é... É uma história um tanto mais livre, mas ao mesmo tempo, ela tem uma pegada artística incrível. Falei incrível várias vezes. Eu estou, assim, com a cabeça meio na lua hoje, não estou muito bem para fazer o vídeo não, mas é isso aí. Obrigado por ouvirem, pessoas. Até um próximo review de anime. Eu acho que vou fazer mais um de Reki, comparando a Biwa com o protagonista de Osama Hanken, Osama Hanken, que eu adoro aquele carinha também. Os dois são muito bons. Vou fazer um ACPF deles depois. Mas é isso aí. Até um próximo. E falou, pessoal. Até mais.